Que corpo é esse, Cris? Nossa, que carinha de criança a gente tinha! E esse cabelo? Que tragédia! Vou marcar a Paula. Ela vai adorar ver você nessa foto. Ué, cadê o perfil dela? Você não ficou sabendo? A Paula deletou o perfil. Sério? Mas por quê? Ela adorava postar um monte de coisa. Pois é, e foi justamente por causa de uma foto que ela postou abraçada com um cara enquanto namorava outro. Ah, e aí rolou um monte de boatos sobre ter rolado uma traição. Todo mundo caiu em cima dela, chamando a Paula de tudo que você possa imaginar. Comentavam em todas as fotos dela, marcavam em memes, criaram hashtag com o nome dela. Caramba, e o que ela fez? A perseguição foi tanta que ela acabou deletando tudo. Até na escola, as pessoas começaram a se afastar dela e daí ela parou de ir para as aulas. E pior, a pressão foi tanta que não faz muito tempo que ela até tentou se matar. Não acredito. Será que não tem nada que a gente possa fazer? Ela voltou do hospital faz uns dias. Será que a gente vai fazer uma visita? Parada é que a gente não pode ficar. Vamos lá. Oi, Paula. Tudo bem? A gente pode entrar? Oi, meninas. Claro. Desculpa receber vocês desse jeito, mas eu estou sem pique para fazer nada. Ah, nem se preocupa com isso. Só hoje eu fiquei sabendo o que aconteceu e eu queria ver se estava tudo bem. Você não voltou para a escola ainda? Não. E eu nem sei se eu vou voltar. Eu estou morrendo de vergonha e, para falar a verdade, até com medo de sair de casa e encontrar alguém. A gente sabe que é difícil, mas a vida continua. Você não fez nada de errado. E mesmo se tivesse feito, ninguém tem o direito de te julgar e muito menos de te atacar e perseguir como eles fizeram. Esse lance do cancelamento, quando a galera te boicota online, tem rolado demais na internet. E muita gente sofre com isso. E a gente, como mulher, é ainda mais julgada por conta da cultura machista que a gente vive. Tem uma pessoa que super pode te ajudar. A Kelly! Ano passado, a Kelly teve um nude vazado para a escola toda. É verdade. Eu lembro disso. Mas ela deu a volta por cima. E hoje ela participa de cursos sobre violência online, rodas de diálogo e, ó, até encontros presenciais com várias instituições. Ah, é! A Kelly, inclusive, tem um perfil só para ajudar pessoas que sofrem com esse tipo de violência. Por que você não dá uma ligada para ela? Para trocarem uma ideia. Eu tenho um número aqui, ó. Olha, a Paula voltou e ela está com a Kelly. Paula! Que bom te ver de volta! Valeu, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!